Eu vim do outro lado da vida pra encontrar o teu amor. É sofrido. É difícil. Mas se eu teimo tanto em ver você livre da Cristina, é porque eu não quero ser a outra. Eu voltei pra ter o meu lugar. O lugar que é meu. Que é nosso, Rafael. Um ao lado do outro. Eu sei, Serena. Eu sei, eu sei. Rafael. Se deixar as ervas daninhas crescerem entre as árvores boas, elas podem matar as raízes das plantas como agora. Agora o quê? Rafael. Veja. O Roseral está doente, Rafael. Você se preocupa tanto com a Cristina que não está cuidando das suas rosas. Eu sei. Eu sei. As rosas estão feias, fracas. Elas foram atacadas pelas formigas. Formigas cortadeiras. as rosas estão feias. E eu estou aqui para te trazer de volta para a sua vida. Para a nossa vida. Por que a sua vida também é minha. Por favor, eu vim falar com a Cristina e com a Débora. Eu vou chamá-las, com licença. Obrigada, Eurico. Sim. Com licença. A dona Adelaide está na sala e quer falar com as senhoras. E você a deixou entrar sem nos perguntar. A dona Adelaide é a mãe da senhora. Mas mesmo assim, estamos de saída. Agora vamos ter que fazer sala. Eurico, por favor, de agora em diante, pergunte primeiro se queremos receber alguém. Sim, senhora. Com licença. Bom, vamos descer, não é? O que será que ela quer? Ai, estou com cheiro de porco até agora. Está mesmo. Bom, mas também a senhora caiu no chiqueiro, não é? Ai, minha filha, como é que eu consigo sobreviver? Eu sou uma dama. Mamãe, adivinha quem está ali embaixo? A senhora vai gostar. Vamos tocar esse edinho no restaurante, abrir, porque hoje o movimento vai ser daquele. Feliz ano novo, Olivia. Raul! Bem, Olivia, eu vim aqui aproveitando que o ano está terminando para dizer que cometemos erros. Mas é tempo para remediar. Pode remediar, sim. Devolva o dinheiro que me roubou e a casa que me tomou. Olivia, devolva a minha felicidade, por favor. Papai, de novo com essa história? Milena, que tipo de filha você é? Está sempre contra o seu pai. Eu sou realista. Olivia, você tem que decidir. Ou voltamos a morar juntos com marido e mulher e eu tomo conta dos seus negócios, inclusive o restaurante, ou na próxima audiência com o juiz. Eu tomo tudo. O restaurante, os meus filhos e a força. Como? Como se atreve? Hein? Olivia, você se esqueceu dos meus beijos. Crianças, não olhem. Porque o papai vai beijar a mamãe. Não se atreve. Não se atreve. Não se atreve. Pode ficar aqui. Mas vai ter que entrar na linha. O que quer que eu faça, papai? Comece varrendo o chão. Eu sempre te mimei demais. Ai, pai. Mas eu já trabalhei tanto no sítio. E vai trabalhar aqui mais ainda. Abra a porta, gente. Licença. Licença. Crispim. Anja. Eu fiquei sabendo cada coisa de você. Você, Anja. Não é Anja? Eu estou aqui para resolver a sua situação com a Cristina. Não há o que resolver, dona Adelaide. Eu quero que ela saia daqui. O nosso casamento acabou. Sim, eu sei que acabou. E ela está sendo insensata em tentar insistir nesse casamento. Mas... A decisão está nas suas mãos. Você pode resolver essa história agora mesmo. Se tem uma solução, dona Adelaide, diga. Eu confesso que eu não quero que a senhora faça a Cristina sair, porque é uma obrigação minha fazer isso. Como se eu pudesse convencer a Cristina a partir. Não, Rafael. Eu não consigo. Mas quando eu digo que tudo está em suas mãos, é porque realmente está. Como assim? O que a senhora quer dizer, dona Adelaide? Largue tudo isso, Rafael. Deixe a casa para a Cristina, se é o que ela realmente quer. Você tem tantas propriedades. Pode fazer uma outra casa. Não, dona Adelaide. Eu não posso. Eu não posso. Essa casa é da minha família. São apenas tijolos. Sim, foi o que a Serena disse, mas... Mais uma prova de que ela é sábia. São tijolos, cal, cimento. As recordações estão dentro da gente. E esse ateliê? Ah, o ateliê. Aqui era o lugar da Luna, dona Adelaide. Era aqui. Era aqui que ela dançava. A Luna se foi, Rafael. Ela voltou com uma serena. E que sorte você tem. O universo conspirou para a sua felicidade, trazendo a sua alma gêmea de volta. E se você recebeu tanto do universo, não se prenda a uma casa, não se prenda a matéria. Eu queria ser desapegado como a senhora. Mas depois de tudo que a Cristina fez, há uma questão de justiça. Eu não posso deixar a Cristina ficar com as coisas que são mais importantes para mim. O mais importante para você é a Serena. Sim, eu sei, dona Adelaide. Eu sei. Eu sei. O mais importante é a Serena. Sim, eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui cego e não enxerguei as armadilhas da Cristina, mas eu não vou deixar tudo para ela. Não vou. A Vitória não pode ser dela, dona Adelaide. Não pode. A Vitória tem que ser minha. E eu garanto para a senhora, ela vai ser minha. Você voltou para correr atrás do meu marido. Não voltou? Não, Alexandre. A vida é tão estranha, não é? Eu achava que você era uma pobre coitada. que era doente. Eu sei que você achava que eu era doente e só me deixou ficar aqui por caridade. A vida tem seus próprios caminhos. Agora a doente sou eu, Alexandre. E você previu. Você disse que alguma coisa ruim ia acontecer comigo. Mas eu não desejei, eu não desejei. Mesmo não gostando de você, eu não desejei. Ela sabe que não, Alexandre. Você exalte, Alexandre. A Vera veio em paz. Agora você sabe como dói não se sentir inteira. Como dói ver o homem que a gente ama olhando para a gente com pena. Sei, sim. Eu não olhei para você com pena, Vera. Mas vai olhar, Eduardo. Se ainda não olha, olhará mais tarde. Alexandre, eu vim para pedir perdão pela dor que eu te causei. Agora eu sei como é difícil ficar doente. E penso em você aqui frágil e sofrendo. e eu o egoísta beijando o seu marido nas suas costas. Me perdoe. Sabe, vai me fazer bem te perdoar. Muito bem. Me perdoe. me perdoe. Ah! 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 Me solta Me solta Não, socorro 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 Solta Serena Socorro Serena Larga Socorro Socorro Eu quero ver o pedido do veneno, Raul Sim Eu quero saber que veneno é esse que comprou A fatura deve estar aqui, Rafael, pode ser arquivada, deixa eu ver Não tem as faturas arquivadas? Sim, mas devido ao excesso de trabalho Eu deixei algumas faturas, as últimas, para serem arquivadas depois Raul fez ou fez ou não fez esse pedido de compra? Sim, eu fiz, já disse que fiz Então eu quero ver a fatura Mas que droga de administradora é você que não é capaz nem de localizar um pedido de compra de veneno? Contente, Cristina? Sim, mamãe Em todas as mil maravilhas nós vamos vencer esta guerra Zumira Zumira Zumira, prepare um lanche para a Cristina e para mim Ah, por favor Não traga aquela carne que sobrou ontem porque estava dura Sim Prepare uma panqueca de queijo para cada uma de nós Sim, sim, um crepe, eu adoro crepe E preparem também um refresco Sinto muito, mas eu não vou preparar panqueca coisa nenhuma O Sr. Rafael é o dono desta casa e a senhora não manda mais aqui O quê? Socorro, socorro O que que foi, Terino? A Serina, a Serina Serina, Serina, Serina Serina, Serina Acorda, Sirena! Acorda, não me arreste! Sirena! Acorda, Sirena! Fora! Fora! Não me arreste! CANADA Serena! Serena está viva, Serena! Claro, o que que houve? Você tá tonto? Eu não sei. Uma sensação ruim. É como se o chão tivesse saído dos meus pés. Uma angústia no peito. Uma angústia no peito. José, mas ela não acorda. Arr! Ela tá sem cor. Não vai embora não, Serena. Não vai não. Não vai embora não. Volta. Volta comigo. Volta comigo. Nada do que falar me fará mudar de ideia. O que quer, Cristina? Quer arrumar um pretexto para continuar aqui? Humilhada? Transformando as nossas vidas numa tortura? Não, Rafael, querido. Você tem esse dinheiro. Claro que não, Cristina. Claro que não. Nem nos meus melhores tempos eu tive tanto dinheiro nas mãos ao meu dispor. Cristina, o meu dinheiro está investido. Na produção, nas rosas, na loja. Eu posso fazer um bom acordo. Mas essa quantia que me pede está completamente fora de cogitação. Venda o Roseral, Rafael. Recebeu uma boa oferta pelas terras do Roseral. Venda o Roseral e ficará livre de mim. Então é isso que quer. Quer me forçar a vender o Roseral. Eu não posso vender o Roseral. Minha empresa depende dele. Quer um acordo, não quer? Cristina. Cristina, eu posso vender outras propriedades. Eu só saio desta casa com dinheiro nas mãos. Cristina, por favor. Você sabe bem que não é fácil vender casa assim tão rapidamente. Então eu fico. Mas já recebeu uma boa oferta para vender o Roseral. Venda, Rafael. Me odeia tanto assim. Me odeia tanto assim a ponto de querer que eu perca o Roseral que é tão importante para mim. Eu sempre vivi entre as rosas. Elas são como o ar que eu respiro, fazem parte da minha vida. Eu não posso vender o Roseral. E ainda pergunta se te odeio. Quantas vezes me humilhou, ofereci o meu corpo e você nunca quis. Não, agora eu sei. Mesmo tendo mentido tanto, sempre havia alguma coisa aqui dentro que dizia que eu não deveria lhe tomar os meus braços. Porque havia algo errado. Não, quantas vezes. Quantas vezes eu suspeitei. Não, eu suspeitei sim de que estava mentindo. Mesmo quando dizia me amar, Cristina, eu procurava evidências. Mas você foi esperta, não é, Cristina? Mas muito esperta. Soube esconder todas as pistas das suas armadilhas. Numa coisa eu não menti. Eu te amava, Rafael. Amava. Amava. E mesmo agora, se você quisesse... Eu seria sua. Passaria a noite com você. Seria sua mulher. E esqueceria tudo. Rafael, eu desisto dessa quantia. Se você esquecer a Luna, a Serena... e me amar... e me amar... como me amou aquela noite. Aquela noite? Não mais essa dose, Rafael. Vai ser bom para você. Tome. Beba. Eu também não servia de uma dose. Aquela noite não estava em mim. Mas soube me tomar nos braços. Eu via a Serena, mas... quando eu nos coloco. Eu também não me lembro. Eu via a Serena. Eu via a Serena. Eu via a Serena. E eu via a Serena. Eu via a Serena. Eu via a Serena. Eu via a Serena. Não, eu não posso Eu não posso, eu não estou em mim, mas eu... Eu não posso Eu não te amo A memória que estava esquecida lá Ela voltou Naquela noite eu bebi Tive um delírio Como se o que eu tivesse bebido Tivesse alterado a minha consciência Eu... Eu olhava para você, Cristina, mas via serena Mesmo quando eu ia lhe tomar nos meus braços Eu... Eu lembrei Eu lembrei, Cristina Eu nunca tive nada com você Nem mesmo naquela noite Como pode ter certeza? Eu tenho Eu tenho certeza Cristina Cristina, como pode inventar aquele filho sem nunca ter tido nada comigo? Um filho que não poderia ter sido meu? Claro, provavelmente me traiu com outro Sim, me traiu com outro Esperando ter um filho que não poderia ter tido comigo Você nunca terá certeza se passou a noite comigo ou não Basta olhar nos seus olhos para ter certeza, Cristina Eu não passei Eu preciso conversar com você É coisa séria Serena É muito bom te ver Veio perguntar da Cristina Eu vim falar de outra coisa Eu pedi Para o doutor Juliano Me ajudar a voltar A minha outra vida E eu pedi Porque Porque tentaram me afogar, Rafael Tentaram te afogar? Mas por que não me disse antes? Eu... Eu queria entender Havia uma suspeita no meu coração Então eu voltei a minha outra vida A vida da Luna E eu descobri, Rafael A Cristina Sempre teve inveja da Luna Eu lembrei Eu lembrei A Cristina queria as joias As joias que foram roubadas O que está me dizendo? A Cristina queria as joias da Luna Hélio Leve a Serena para casa Não, Rafael Eu quero ficar ao seu lado Não, Serena O que vai acontecer agora é muito grave Eu sei que não tem provas Mas... Mas tem a sua memória Tudo o que me disse A inveja que ela sempre teve Não Não, agora tudo faz sentido Eu estou juntando as peças do quebra-cabeça O que vai acontecer agora é muito grave Eu quero que vá pra casa Por quê? O meu lugar é ao seu lado Eu não quero que seja magoada Que seja machucada Eu tenho que resolver essa história Vá, Serena Vá Eu agora vou botar a Cristina pra fora dessa casa Eu exijo que faça o jantar Ah, Rafael Olha que absurdo A Sumira se recusa A cozinhar pra mim e pra Cristina Eu não admito Cala a boca Eu sei de tudo, Cristina De tudo De tudo o que, Rafael? Tudo Rafael, se a Sumira disse alguma coisa Não deve... Para que a Sumira poderia ter dito, Cristina? Ela também não interessa O que poderia ser mais grave do que eu já sei? As joias, Cristina As joias Joias? A Serena se lembrou Ela se lembrou Da vida dela como Luna Da sua inveja Da vontade que você queria de ter aquelas joias Mas que espécie de acusação é essa? Alguém tentou matar a Serena Alguém tentou afogar a Serena Alguém queria a Serena livre do caminho E esse alguém é você, Cristina Essa era a peça que faltava, não é? O homem que matou a Luna Veio aqui, nessa casa, roubar as joias E não foi por acaso Não foi Ele veio aqui roubar as joias As joias que sempre estiveram com você Eu não aceito essa acusação Não pode suspeitar de mim Não são suspeitas É uma certeza Você se livrou da Luna E agora queria se livrar da Serena também Sai dessa casa Saia dessa casa agora, Cristina Eu não vou sair Pode gritar, pode me ameaçar Mas eu não saio daqui Saia dessa casa, Cristina Não saio Saia Rafael, não faça isso Agora você sai Não, meu Deus Agora você vai sair, Cristina Rafael Você e essa sua mãe, ridícula Cristina, não saio Eu quero as duas, fora daqui Não saio Pode me espargar, pode me espargar se quiser Mas eu não saio daqui Mas saia dessa casa Saia dessa casa, eu acabo com você Eu não saio Vai sair Você vai sair Não, Rafael Vai sair dessa casa, Cristina Não, não faça isso Saia dessa casa Saia, Cristina Não, meu Deus Não vai me esparar Não vai me esparar Eu não vou deixar a Luna Que vem de ser outra Cristina Venha, Luna Venha, Serena Olha isso, Cristina Está completamente descontrolada Está doida Cristina Eu vou dar uma pontua Cristina, está louca Cristina Cristina Estão louca, Cristina Estão louca Estão louca Estão louca, Cristina 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 Estão louca, Cristina Activary Estão louca, der democrat Também Estão louca Cristina Estão louca,ilde Não vai me esparar Cristina Estão louca, 500 ��� teorias languages Estão rouca Estão loucada Você foi corajosa, Serena. Serena, o que houve? O Rafael. Fogo! 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 O que você está dizendo? Não há fogo nenhum. Está acontecendo alguma coisa lá fora. Fogo. 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 Sente. Eurico, peça socorro. Socorro! Acredito. Serena. Serena, acorde. Acorde. Serena. O Rafael. O Rafael, Hélio. O Rafael, Hélio. O Rafael, acorde. Fogo. Era Ménico. Não, deleia. Vamos lá. Samson, queijOS! Mãe! Priscila, minha filha! Priscila, você está bem? Rafaela, mãe. Rafaela está lá em cima. Rafaela! 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 Rafaela!